Ah, 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 ah É que se imenso vibra É que se imenso vibra Simenso vibra Simenso vibra Simenso vibra Simenso vibra Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no meu podcast Você vai ao novo Você vai ao novo Eu vou nelberto Eu vou pelo ветro Eu vou nelberto Eu vou no meu Próximo dia Vivo Tu morr Fibula Tu morr Fibula Vivo 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 Simples e people Ok, come at you, é isso que tá vindo lá Eu singe a liga e eu faço um debate Fui ao além, né? Fui, me mandou, né? Conecte, onde eu vou me arrumar Como conecte com a roupa no vivo Vivo, né? Tipo, deslata a reina e vê vibra Como conecte com a roupa no vivo Vivo, né? Tipo, deslata a reina e vê vibra Simples e Vivo Simples e Vivo Simples e Vivo Simples e Vivo FIMA SUBIDO FIMA SUBIDO